Olha como eu sou legal, olha como eu sou espontâneo, por que você não gasta todo o seu dinheiro comigo? Recentemente, a imprensa especializada em tecnologia vem dizendo que um novo aplicativo está começando a fazer muito sucesso. Chama-se Be Real. O aplicativo promete conseguir extrair mais espontaneidade das pessoas. Mais espontaneidade do que o Instagram consegue, do que o YouTube, Snapchat e tantos outros. Parece que a história das redes sociais é uma busca constante por mais e mais espontaneidade. Provavelmente, a nossa obsessão com a ideia de espontaneidade deve ter nascido ali na literatura romântica. Com o surgimento da sociedade industrial, a gente começou a se colocar em situações cada vez mais robóticas, mecanizadas. Os relógios, por exemplo, começaram a ser colocados em praças públicas. A gente tinha que trabalhar de acordo com uma rotina muito bem estabelecida e, muitas vezes, até com movimentos físicos coordenados com máquinas. Em paralelo a isso, nasce esse desejo de encontrar alguma coisa que não é robótica, que não é mecanizada. Alguma coisa que foi considerada espontânea, própria do humano, com criatividade, sem premeditação. Porém, ao longo do século passado, nós fomos nos acostumando a consumir quantidades cada vez mais massivas de entretenimento e de mídia. E nos filmes e depois na TV, nós aprendemos uma linguagem do que é ser espontâneo, do que seria agir de maneira não fabricada. E depois, no começo dos anos 2010, começou a surgir uma leva de programas que prometiam democratizar a criação de conteúdo e colocar as pessoas naquilo que elas tinham de mais real na frente de uma tela. E, a partir daí, cada vez mais esse desejo por ser mais espontâneo, a espontaneidade da geração anterior de programas, não é uma espontaneidade realmente espontânea. Ela precisa ser mais e mais e mais aberta e transformada em outra coisa. E esse novo programa é a resposta para isso. Então, na verdade, o que nós criamos é esse simulacro de espontaneidade, uma espontaneidade filmada, que é calculada e que existem certos procedimentos, certas coisas que nos fazem acreditar que aquilo ali é real. E isso se tornou um negócio. Portanto, nós criamos a espontaneidade como serviço. Spontaneity as a service. Ou seja, você transformou a vida numa espécie de programa editorial. Você aplicou a mentalidade de broadcasting, da televisão, do jornalismo, e criou uma espécie de editorialização da vida. Seriam ciclos de espontaneidade que precisam ser alimentados. É uma espécie de industrialização da espontaneidade. Esse é o resultado de gerações criadas pela indústria do entretenimento, pela indústria do cinema, da televisão e do broadcasting. Então, para conseguir manter esse negócio, o business da rede social e do surgimento de novos aplicativos, nós precisamos criar uma contradição, uma via de mão dupla. Por um lado, você oferece aplicativos que tornam cada vez mais fácil publicar. E aí, as primeiras gerações que usam esses aplicativos começam a criar um estilo ali dentro que a gente chama de espontâneo. Ao longo do tempo, isso vira uma fórmula. E para que possa ser reproduzido todo santo dia, publicar cada vez mais e fazer disso um negócio, você começa a aplicar técnicas comerciais e técnicas de fabricação de uma espontaneidade que não é verdadeira, porém movimenta ali o seu feed. E aí, ao longo do tempo, esse feed começa a ficar desgastado. Você começa a desconfiar que aquilo virou também industrializado. Portanto, surgem novas técnicas, novos aplicativos, novos investidores e novas gerações que vão definir o que vai ser a espontaneidade dos próximos 15 minutos. O que as empresas de redes sociais fizeram é que elas quebraram essa distinção entre aquele que é trabalhador e consumidor. Empresas como Facebook, ByteDance, entre outras, elas ainda detêm aquilo que a gente chamava de meios de produção, ou seja, a tecnologia, os aplicativos que as pessoas vão usar. Porém, você, ao usar os programas, você se transforma ao mesmo tempo em trabalhador, você produz conteúdo de graça para essas empresas, ao mesmo tempo você é consumidor do conteúdo de outros. De novo, isso é a espontaneidade como serviço, a industrialização do cotidiano, a editorialização da vida. Nós nos aproveitamos desse conceito vago chamado espontaneidade para gerar um negócio que atrai investidores e, claro, muito dinheiro. Obrigado. Obrigado.